Condenado estou a te amar nos meus limites até ficar exausto e querendo mais um amor total, livre de cercas, sem sofrimento, um amor que segue em direção do nosso amor. O meu amor é você, meu amor da vida toda, o nosso amor não se mede pela liberdade, por nenhum empecilho, nosso amor é claro, é bom, sublime, amo você de todas as formas, esse amor misterioso e limitado amor. Amor proibido? Não, de maneira alguma, mas é o nosso amor que nos liberta, nos faz amar, voltar e amar de novo. Ah, como eu te amo, quero respirar você, como sempre minha indomável mulher. Minha mulher indomável, linda, fera, desejo de mulher, seu olhar que me fascina, me faz querer. Será se eu posso tocar você, rapidinho ou lentamente, tocar você e saborear seu suculento beijo. Você, sentida, vestida, despida, minha mulher alada, selvagem, minha flor suave, sensível, ousada. Te amo tanto, quero você, te tentar, fazer você ficar perdida de amor em meus braços. Enlouquecida, permita-se ser amada. Quero viver ao seu lado e esse amor dia após dia, viver apaixonado, sentir o gosto do seu perfume, do seu abraço. Quero te amar e ser amado. Minha vida, o nosso amor está no mapa, no mapa da paixão, no mapa do mundo, na direção do seu corpo. Desenho a minha paixão com ternura, com tesão, com arrepios. Quero tocar seu corpo, como toco um violão. As notas musicais mais lindas, gemidas, safadas. Quero pulsar as veias do teu corpo, teu coração acelerado. Suas pernas trêmulas. Ah, você, molhada no sonho, olho no olho, o presente vivenciado. No estranho orgasmo múltiplo do desejo. Meu presente, meu anseio. No volume do meu amor, do desejo, dormente, atroz, selvagem. O fogo que vem, pulsa nas minhas veias, como labaredas de fogo, do desejo, sobretudo do amor. Do amor antigo, amor vivido, que o tempo passa, mas não apaga. Jogam-se água, mas queimam mais ainda. Arde. Faz o nosso amor insano. Do nosso corpo ir ao nosso coração. Da terra ao céu, do céu ao paraíso, caminhando com os meus dedos, te acariciando. E retorno novamente ao âmago do teu desejo. Te toco, te toco, te toco, e mais uma vez, com os meus dedos, te acariciando. Caminho novamente pelo teu desejo, no qual eu sei bem onde te tocar. O caminho que te leva alegria, a felicidade, ao êxtase do amor, do prazer gostoso, de te fazer se entregar sem medo. De me segurar com força, te pegar de jeito. Com as minhas mãos, te sustentar nas nuvens, no paraíso, com os olhos fechados. Ah, quero te levar pra viver esta louca história de amor. Avançar em teu corpo. Sempre, te levando comigo, aonde quer que eu vá. Em qualquer sonho, em qualquer desejo. O meu valente coração não tem medo. De te falar tudo isso porque... Você é o meu paraíso. Sem você é difícil respirar. Meu amor, tô soando agora. Mais uma vez imaginando. Seus... Ah, seu corpo contorcendo. Seu corpo contorcendo no prazer do meu toque. Em suas partes mais íntimas. Meu amor que pega fogo. Ah, onde eu cheguei, meu Deus. Que calor é esse? Você me conquistou. Meu Deus do céu, preciso de um banho frio. Ah, o futuro. O futuro ao seu lado. Preenche qualquer vazio. Posso te afirmar o meu interesse em você. Você é poético. É poético. Meu interesse. Ah, vai além do que eu posso falar ou dizer ou publicar. Sem pressão. Mas com toda pressão. Meu corpo no céu. Se joga, meu bem. Se joga. Se joga. De corpo e alma. Deixa. Deixa eu te amar. Te abraçar forte. Te fazer sentir saudade mesmo agarradinha a mim. Vamos viver esse sonho. Essa paixão. Essa paixão sem fim. Esse desejo gostoso. Essa paixão que dilacera o nosso coração. Eu te amo tanto. Te amo. Amo tanto você, seu corpo. Amo o arrepio da brisa que atiça tua libido. Desse meu prazer incontido. No apenas ser eu e você. Invadir seu corpo. Te amar. Saciar o meu desejo. Nesse fogo que arde, que queima feito brasa. Eu em você. Minha mão. Meu carinho. Desmanchando você no mais puro e sublime prazer. Quero te convidar a conhecer e se inscrever no canal Doces Mensagens. Com lindas mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite. Feitas com todo carinho. O link pra você acessar o canal está na descrição desse vídeo e no comentário fixado, meu amor. Vai lá. E acompanhe também as doces mensagens. Te amo. Te amo. Te amo. Não consigo viver sem o seu doce amor. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto